Agora está gravando Muito bem Beleza, então Eu tinha preparado na verdade Uma fala sobre afinação E seria justamente O assunto de hoje Só que aí eu me lembrei Aos 45 do segundo tempo Que antes a gente precisa saber O que a gente está fazendo Para depois pensar em por que afinar Porque aí no mês que vem Que é a minha última palestra Talvez fique mais claro Que pensar em afinação é muito mais Do que a gente pensar Em um som que fique agradável Ou pensar em Juntar a nota que eu toco Com a corda solta Ou fazer com que os meus instrumentos se comuniquem Primeiro a gente precisa saber O que a gente quer expressar Porque dependendo da fonte Antiga que a gente lê A gente pode encontrar Algumas notas mais altas que outras A gente pode encontrar Por exemplo Fás Que só eram mais alto Ou mais baixos Em algumas tonalidades E não necessariamente O fá que afina muito bem com a corda lá Da viola ou do violino por exemplo Porque esse fá pode afinar muito bem com a corda lá Mas não com a nota dó E se a gente afina com a corda Aí não tem um lado Então Primeiro Eu achei importante mencionar Então Esse contexto Da música barroca Esse contexto De um pensamento barroco Que é extremamente complexo Na verdade Mas que eu tenho Uma hora e meia Para explicar Algo que eu venho estudando Há quase uma década já Que é o reino do sentimento Só que o reino do sentimento Já parece contraditório Porque a gente vê Em muitas partituras do romantismo Como Com sentimento Ou Com expressão Ou expressivo Ou com força E etc E aí O maestro Veja pra gente fazer um monte de prato E aí o maestro fala Pra gente tocar A flor da pele E aí O professor fala pra gente Encher essa sala de som Porque é uma música Extremamente envolvente E tal Essas mesmas dicas Eu poderia dar Para o repertório Da música barroca Que geralmente A gente pensa Que a música barroca Ah não É pouco som Ah por que Porque tem corte de tribo Porque ninguém toca bem E tal A gente acha que O tempo passa Amplifica-se O volume Volta pra trás Diminuem as qualidades Isso é oriundo De um pensamento positivista Que tem a ideia De progresso No passar da linha do tempo Isso quer dizer Que falar de sentimento Vai ser tão comum Na música barroca Como na música romântica Como na música renascentista Como na música medieval Como na música contemporânea E como na música popular Porque Não importa a época Quem faz música São seres humanos E não outras espécies Isso quer dizer Isso quer dizer Que lidar Com o fator artístico É lidar Diretamente Com sensações Então Por que Que eu não posso Fibrar o tanto Que eu quero Na música barroca Aí Essa pergunta sim É interessante Responder Porque A interpretação Da palavra sentimento Mudou De século pra século Mudou a dinheira Pra época O que me fazia duvidar muito Dos meus professores De violino moderno No passado Alguns poucos Mas que me deixavam Bem Estupefatos É É tratar a música barroca Como Uma bula Como um manual De instruções Como por exemplo Está escrito dinâmica Não Então não é pra fazer Está escrito crescendo Não Então não faz Está escrito diminuendo Então não faz Ah tem forte aqui E piano aqui Então é forte E piano É um eco Não pode fazer Diminuendo Porque não está escrito Eu pensava Não será que Será que o bar Não era inteligente O suficiente Pra inventar esse sinal Ficar pensando O bar deixou de comer Na infância Pra Não desenvolver Não O cara compôs fuga A um sextilhão de vozes Mas ele não conseguiu Pensar num diminuendo O bar foi Andando Pra Pra turinja Toda Mas não conseguia Tocar no No violino Uma nota piano E crescendo gradualmente Não Era ou zero Ou mil Mas não é possível Não é possível Que eu seja tão genial Eu pensar que eu posso Fazer crescer diminuendo A música barroca Enfim Por outro lado Tem professores Que vão tratar A música barroca Exatamente como Na música romântica Então Monteverdi Vai soar igual Vivaldi Vai soar igual Bach Vai soar igual Mozart Vai soar igual Merson Igual Schumann Igual Brahms Igual Wagner Igual Flomenes Igual Ronaldo Miranda E aí também Isso também é um problema Que a gente vai ter Uma leitura anacrônica Dessas músicas É como se a gente Tentasse ler Um documento Com os olhos de hoje Isso não se faz mais Até o século XIX Fazia-se Essa coisa Leio algo do passado Com os olhos de hoje A filosofia mudou muito No final da segunda verdade Do século XX E sobretudo agora No século XXI O que faz com que a gente tenha que Refletir muito mais E duvidar muito E causar uma angústia Sempre que a gente vai fazer alguma coisa Mas a minha função Não é angustiar E sim Tentar fornecer Algumas ferramentas diferentes E a gente pode duvidar junto Do que sentimento significa no barroco E do que sentimento Não significa no barroco Entendendo o que esse sentimento Significa no século XVII A gente consegue entender O que é o sentimento Que nos pedem Para a música do século XIX E o século XX E que a gente possa duvidar Quando nos pedirem alguma coisa Para a música do barroco E falar não Será que é isso? Nossa atitude tem que ser sempre essa Com muito cuidado O que me leva A sempre voltar a esses emblemas Dos quais eu gosto tanto Dos quais me instruem tanto Só para lembrar Existiu um autor Chamado Cesar Iripa Que no ano de 1593 Publicou um livro Chamado Emblemas Morais Iconologia ou Emblemas Morais Ou seja Ele pegaria Algumas situações Da moralidade Alguns sentimentos Ou alguns dizeres E ele ia representar Pictoricamente Esses emblemas aqui E sempre com a explicação Sempre com a descrição Do que a gente vê E com a explicação De uma possível interpretação Esses emblemas Ficaram tão famosos Que durante 300 anos Continuaram sendo editados Europa afora Vocês terem uma ideia De como isso há muito tempo É como se Vocês escrevem Um trabalho de escola E o negócio vai ser livro Daqui a 300 anos Sistematicamente E sendo publicado Por diversos editores Mas naquela época Não era fácil Editar Então se editar É porque valia muito a pena E se valia muito a pena É porque era muito bom A recepção Foi bem aceita Mas antes de eu adentrar Esse conceito De emblemas E tal Esses emblemas Eles foram Feitos numa época De mudança No continente europeu 1593 Significa Não o fim da renascença E nem o início do barro Significa Uma intersecção Se vocês lembrarem Ou se vocês tiverem alguma dúvida Vocês também podem me interromper Porque eu sei que esse assunto É bem complexo Mas se vocês tentarem imaginar Como soa a música Antes do período barroco Ela soará Em sua maioria Contra a conquista Muitas vozes juntas Muitas vozes juntas E uma grande massa sonora O que Pessoas da geração Do Chazer Elite Estavam fazendo Com que eles se cansassem Um pouco dessa sonoridade Porque é tanta informação Que parece que o objetivo Não é mais a mensagem da música E sim Uma aparente surpresa Para as capacidades Que alguém pode fazer Por exemplo Como se A pessoa se colocasse Diante da própria obra Isso é uma coisa Que estava cansando um pouco Os pensadores Nesse início do século XVII O final do século XVI também E fizeram com que Muitas pessoas se reunissem E um desses grupos De pessoas Doutas De pessoas Da aristocracia Que se reuniram Ficou conhecido Como a Camerata Fiorentina Eles acabaram Escrevendo vários trabalhos Vários livros E tratados Sobre como A música pode ser Simplificada Com o objetivo Não só De facilitar O entendimento Mas de aproximar A própria obra De quem faz a obra Quer dizer Aproximar a obra Do ser humano Como se a obra Imitasse o ser humano Como se a obra Em vez de Simplesmente imitar A queda da água Ou imitar Os dizeres Bíblicos Para que a música Pudesse imitar A tristeza Que o ser humano sente A raiva Que o ser humano sente A alegria Que o ser humano sente Como se a música Pudesse realmente Ser uma tradução De nós próprios O que Teoricamente Sempre foi Mas essa geração De mudança Estava falando Não A gente se perdeu Nesse caminho Da sofisticação A gente se perdeu Nesse caminho Do brilho Do esplendor Quer dizer As catedrais Ficaram Imensas E as músicas Acabaram ficando Tão imensas Quanto as catedrais E aí a gente Perde Um pouco A essência E aí Essa prima prática Como ficou chamada A música do contraponto Vai ser trocada Paulatinamente Para a segunda prática A música Que simplifica A textura Prefere-se então O baixo contínuo Com poucos instrumentos Ou vozes Executando a melodia E aí a música Se aproxima Da alma De quem faz E de quem ouve Aí sim a música Vai enloubrecer Quem ouve Pensavam eles E isso tem tudo a ver Com a filosofia Antiga Do Platão E do Aristóteles Agora falando Sobre a arte em si Como que o Uripa Vai Escrever Ele vai falar Que é uma bela mulher Aparenta ser engenhosa Por sua autêntica aparência Em um vestido verde Em sua mão direita Que na verdade é essa aqui Isso aqui foi feito Com uma gravura Ou seja Alguém entalhou Esse desenho Numa gravura E nesse desenho Ali está Um espelho Do que acontece aqui Então Na gravura Ela está com a mão direita Aí quando prinçaram Aí se trocou Certo Então por isso que as direções Estão invertidas No texto Em sua mão Essa aqui Ela vai ter um martelo Uma goiva E um lápis Na outra mão Uma estaca Que suporta a videira Então a videira É uma planta O semblante agradável Declara que os charmes da arte Atraem Todos os olhares para si De modo que seu autor Seja aprovado E elogiado As três ferramentas São para intimar a natureza A estaca Ao segurar a bela planta Amparo os defeitos da natureza Então um monte De informação Subliminar Aqui Nesse texto Primeiro Na primeira linha Bela Mulher Quando Nesse contexto De De renascimento Barroco Quando os autores Relacionam Arte A mulher Na verdade Eles estão relacionando Arte A delicadeza Eu tenho um exemplo Aqui De um filósofo Chamado Montesquieu Que ele descreve Para nós O que é a delicadeza Apesar do Montesquieu Vir Duzentos anos Depois Desse lipa Eles ainda falam Sobre o mesmo assunto Então Montesquieu É um filósofo Iluminista Encyclopedista Falou sobre Economia Em sua época Muitas vezes A gente vê ele Na escola E tal Mas a gente não vê O lado De bom gosto Tem esse livro Que ele escreveu Que se chama O gosto E ele explica Para nós O que é a delicadeza Então nada melhor Do que ele próprio Do que Eu Para explicar Ele vai falar Pessoas delicadas São aquelas que A cada ideia Ou gosto Acrescentam Várias outras ideias Ou gostos acessórios As pessoas grosseiras Experimentam apenas Uma única sensação A alma De uma pessoa Assim Não sabe Compor Nem decompor Não acrescenta Nem tira Nada daquilo Que a natureza Oferece Enquanto as pessoas Delicadas No amor Compõem para si A maioria Dos prazeres Do amor Quer dizer Pessoas delicadas São as pessoas Que pensam O que é uma pessoa Delicada Nesse sentido Do Montesquieu E no sentido Da bela mulher É a pessoa Que observa O outro É a pessoa Que percebe É a pessoa Que sabe Que se eu usar Algum vocabulário Muito exagerado Aqui Eu sei que vocês Vocês não vão gostar Portanto eu não uso Porque eu sou Uma pessoa Delicada Vocês não vão Me xingar Porque vocês Sabem que eu Vou ficar Muito triste E aí vocês São delicados Isso quer dizer Isso quer dizer Que a delicadeza É ao mesmo tempo Uma percepção Do mundo Mas também Um senso De equilíbrio Desse mundo Porque pessoas Grosseiras Causam uma desordem Não é verdade? Por exemplo Vamos supor que alguém Tem uma dúvida E alguém só fala Não entendo nada Do que você fala Isso não é delicadeza Correto? Ele vai causar uma desordem Porque eu vou ficar bravo Com essa pessoa Mas eu não vou falar Que eu vou ficar bravo Eu vou começar A ficar com manchas Vermelhas na pele Eu me desequilibro A Roberta vai ficar Com vergonha Dessa atitude Do aluno O Pedro vai ficar bravo Vai dar advertência Quer dizer Não ser delicado É não É não raciocinar Com muito afim Uma pessoa grosseira Ela não aceita Que uma informação nova Chega a ela E ela não aceita Perceber o mesmo De uma outra maneira Vocês devem estar pensando Em vários exemplos De pessoas grosseiras Que existem na vida Eu enquanto falo Estou aqui Cada frase Uma playa De pessoas grosseiras Né? Então A arte Portanto é delicada A arte interage Com vocês A arte Ela é feita Para Para que nós Gostemos dela Ela se preocupa Para que vocês Gostem dela O grosseiro Não está nem aí E eu vim aqui Chegar atrasado E minha palestra Foi embora E daí Isso eu seria Uma pessoa grosseira Uma pessoa delicada Avisa Avisa Os colegas Que te chamam Eu vou me atrasar Né? Foi o que foi Eu falo Pedro cheguei Mas o cara Não está abrindo o portão Eu peço desculpas Para vocês Porque eu cheguei atrasado Então A delicadeza É também Uma manutenção De ser delicada Não é que a pessoa Nasce delicada Ou grosseira Ela se torna Delicada E se torna grosseira Por meio Da observação De um mundo E por meio Daquilo que ela Do que o mundo Pode fazer Com ou por ela Essa é a especificação De uma palavra Né? A gente ainda Tem um monte De coisa Que Mas vocês veem Como tem Muita complexidade Né? Então deu para entender O que é delicado E o que não é delicado? Sejam delicados Assim como eu fiz agora Isso quer dizer que A delicadeza Ela só pode ser bela Também Né? Afinal de contas A delicadeza Nos causa Um Ela nos causa Uma sensação Prazerosa Né? Uma sensação boa E isso Vem junto Com a ideia De beleza E vem com a ideia De ser belo E bom Né? De ser belo E Enobrecedor Então pessoas delicadas Fazem nosso dia melhor Não porque elas Mexeram com o nosso dia Porque elas mexeram Com a nossa alma Ah, você fez meu dia Com esse comentário Não Você fez a minha alma Ficar feliz Para esse dia Com esse comentário Seria essa Uma interpretação Barroca, né? Desse tipo de De pensamento Pois bem Agora vem a ideia De engenhoso Né? Eu posso Pôr a minha mão no fogo Que no século XVI e XVII Vocês não vão encontrar A palavra gênio Aquele gênio Que nasce E sabe tocar violino Em duas aulas E entra na estaduazinha Com dois anos De idade E... É que na sinfônica De Heliópolis É verdade, né? A concorrente É a sinfônica Concorrente É É que na sinfônica De Heliópolis O gênio mesmo Precisa ter oito anos Que é mais difícil Entrar Esse foi o resultado Da minha delicadeza Que eu percebi Que fez besteira Né? É de entrar com quatro É, agora Alguém já assistiu O filme O som do coração? Já Já? Já Levanta a mão Pra eu ver Já Qual que é o som do coração? É, eu não sei qual é É um filme Que ninguém precisa assistir mais É, então Então vocês nunca mais vão assistir Ninguém aqui pode Está censurado Agora que eu não posso assistir Sol do coração é um filme Que denigra um pouco A imagem do músico É um pé ou não? Não, não Não É um menino Que aprende a tocar violão Do nada De um jeito diferente Já fiz E aí tem toda uma história Da genialidade É, o pai dele Não tava no violão É, muito E esse tipo de Inexplicabilidade Da inteligência humana Não faz o menor sentido Aos olhos de quem veio Antes do século XIX Acreditava-se que Todas as pessoas Nascem com algum tipo De aptidão natural É diferente de talento Então Eu posso ter nascido Com aptidão natural Para o violino Eu espero Por essa luz Se apague agora Já pensou? Se apague agora Aí apague e fala Então A gente nasce Com aptidão natural Então O Pedro É uma pessoa Que nasceu Com várias aptidões naturais Então ele A aptidão natural Para a viola Para a coordenação O curso de cordas A outros personagens Então O Pedro O Pedro nasceu Com a aptidão natural Para imitar personagens Interessantes Ou exóticos Ou idiosincráticos A Roberta Para tocar viola Para ensinar viola Para cozinhar Cozinha muito bem Produzir Produzir Para produção É verdade E a Mari também Tem a aptidão natural Para produzir Enfim Cada um aqui Tem uma ou mais A aptidões naturais E as pessoas Só se tornem engenhosas Quando elas trabalham As aptidões naturais Isso quer dizer Que para a pessoa Se tornar engenhosa Ela precisa Necessariamente Ser delicada O suficiente Para observar o mundo Para observar A diferença Que ela faz No mundo Para observar A diferença Que o mundo Faz nela E aí ela busca O aperfeiçoamento Das predisposições naturais Então Se eu estiver Correto Eu não tenho A predisposição natural Para o violino barroco E a minha função A partir de agora É sempre Aperfeiçoar Esse meu lado A engenhosidade Portanto Ela é um caminho Ela não é um fim Então a pessoa engenhosa É a pessoa Que pensa Que se exercita Então a arte Ela é delicada Bela E baseada em exercícios Quem nunca Fez um serviço Porém Pois bem Agora as ferramentas Ele fala que O martelo A goiva A goiva É uma ferramenta Para entalhar Madeira E o lápis Intima uma natureza Essa palavra É interessante Por que intimar a natureza Porque a natureza está aí Quem somos nós Para intimar Bom Só olhar a janela O tanto que a gente Já intimou a natureza Mas naquela época Intimar a natureza Significaria Você poder controlá-la Portanto Essas ferramentas Te permitem Utilizar a natureza A seu favor Quer dizer O lápis Pode projetar A goiva Pode Esculpir A madeira E o martelo Pode fixar Essa madeira Portanto O ser humano Engenhoso Utilizará Os recursos naturais De uma maneira Engenhosa Não de uma maneira Desenfreada Ele intima a natureza Do ponto de vista Que ele só mostra Para ela Que ele a controla Mas não que ele a destrói Porque destruir a natureza Não tem nada De engenhoso Nesse sentido Correto? É por isso Que a arte se veste de verde O verde é a cor Que representa a natureza Nesse sentido Então A arte intima Controla Mas também Promove a sua permanência Sua perpetuação Isso é ser engenhoso Isso é ser delicado O interessante também Que a arte Ela Pega uma estaca Coloca no chão E aí a videira Cresce em volta dela Porque a videira É uma planta Que precisa De um suporte Para ela florescer Para ela crescer Se ela fica só no chão Ela não sobrevive Não por tanto tempo Então a arte Observou Um problema Da natureza Um defeito Como ele chama aqui Então a arte Ela observou Um defeito da natureza E foi lá E ela parou Então ele pode Ajudar a natureza A continuar Então é nesse sentido É intimar a natureza Do ponto de vista De imitá-la Bem Imitá-la melhor E ajudá-la Se a gente imaginar Uma pintura Existe um Uma história Grega Que eu infelizmente Não me lembro De onde que eu li isso Que Num dado momento Um pintor Ali Lá no âmbito grego Pintou Numa parede Assim Uma paisagem E aí Os passarinhos Estavam sempre Tentando pegar A fruta Que estava pintada Nessa parede Então o que o pintor fez? Ele intimou a natureza E ele promoveu Uma imitação Ainda mais verossimilhante Do que a natureza Então por exemplo Se ele pintou uma maçã Ele pintou uma maçã Não só como ela é Mas como ela poderia ser E essa maçã ficou tão boa Que os passarinhos Querem comer aquela maçã Só o ser humano Pode fazer arte Porque só o ser humano Poderia perceber A diferença de uma imitação E de uma observação Certo? Está muito complexo? Não Não? Beleza Então a arte É uma coisa muito séria A arte precisa De observação Observar Precisa de raciocínio Não é só observar assim Enquanto Enquanto Fica ouvindo podcast Observar Na verdade É investigar O que é a natureza? Por exemplo Aristóteles Uma vez Não observando a natureza Ele tentou decifrar Qual era o problema Da natureza Ele se sentia angustiado Fala Por que eu me sinto angustiado Se eu pertenço A um mundo Tão equilibrado Não é por que Ele é equilibrado Porque por exemplo A gente tem uma cachoeira Aí a cachoeira Deságua no rio Aí o rio Deságua no mar Aí o mar O sol evapora A água Do mar Ela sobe Ela se concentra Em nuvens O vento Traz a nuvem De volta Para o continente A nuvem Fica pesada E cai em cima Das plantas As plantas Crescem A abelha Poliniza Uma outra planta Então ajuda A reproduzir Essas plantas Os animais Herbívoros Se alimentam Dessas plantas Os animais Carnívoros Se alimentam Desses animais Herbívoros Quer dizer Existe um sistema Extremamente complexo Porém organizado É tão organizado Que o sapo Quando sai do ovo Ele já sabe Se é sapo É tão organizado Que quando o gato Encontra uma caixinha De areia Ele faz xixi E cocô É tão organizado Que o cachorro Numa certa idade Já começa a marcar Território É tão organizado Que a girafa Comece a andar No momento imediato Em que ela nasce E o aritópolis Perceber Que o problema Da natureza Não é a natureza É o ser humano Porque a gente Não sabe ser a gente A gente não sabe Se comportar Faz sentido? O que diferencia O ser humano Dos animais Segundo Aristóteles Seria a faculdade Racional E ao mesmo tempo Que isso é Uma grande possibilidade De dominar a natureza A possibilidade De destruí-la E desarmonizá-la Por exemplo O conceito de harmonia Que a gente usa na música Vem do pensamento Aristotélico De equilíbrio Agora estamos em harmonia Por exemplo A Roberta pode Não estar concordando Com absolutamente nada Do que eu estou falando Mas ela está ali Só esperando acabar Para não causar Desarmonia Porque se ela Começa a falar Marcos, você é idiota Aí eu vou ficar sem graça Aí alguém vai falar Iê E aí é só E aí Aí acaba Isso quer dizer Que o ser humano Precisa estabelecer Um código Escrito ou não De comportamentos Isso O Aristóteles chama De ética Então O Aristóteles vai dizer Que assim A natureza Ela é tão Incrível Que ela não precisa De nós E o perigo dela É o ser humano Isso ele falou 2.500 anos atrás Imagina se ele visse O que a gente Se ele visse O Rio Pinheiros Não sei se é a faculdade Racional Que diferencia O ser humano Dos animais Mas de qualquer maneira Pensar É perigoso Por mim que eu não faz Futuro Deixa o futuro florescer Enfim Então Pôr uma estaca Então Pensar é um perigo Porque pensar Faz a gente pensar Tanto que a gente não sabe o que fazer Então o ser humano demora Um ano pra andar Um ano e tanto pra falar A gente briga A gente rouba A gente traz A gente corrompe Briga com a mãe Responde pro pai Foge da escola Pra pular a água Então ele vai estudar Assim Se a gente não tiver controle E aí A arte Tem a função Portanto De enobrecer A nossa alma Que tem Esse perigo De nos conviver Então Você vê como Existe Um caminho Bem longo Entre A delicadeza E o enobrecimento Da alma É tudo interligado Digamos que Estamos todos Sincronizados Por essa ideia De nos tornar Pessoas melhores Para que a gente Mantenha uma harmonia Entre nós Humanos E entre humanos E o resto Porque a gente Está conseguindo agora Causar uma desarmonia Muito grande Vocês devem Ter acompanhado Um outro emblema Que eu gosto muito É o emblema do artifício Ele separa A palavra arte E a palavra de artifício E a representação É bem diferente Ele fala que É um homem comum Então Um homem comum Não é necessariamente Uma pessoa Tão engenhosa Assim O artifício É comum O artifício Está em todos nós É isso que ele quer dizer E o homem comum Cuja vestimenta É ricamente bordada Ele apoia a sua mão Sobre um parafuso De movimento perpétuo E na outra Mostra uma colmeia de abelhas Então está aqui O parafuso De movimento perpétuo Aqui ele aponta Para a colmeia de abelhas E aqui ele está Com uma roupa Bem elegante Ele está vestido Nobremente Pois a arte É nobre por si só Portanto O artifício Serve a arte Então o artifício Está em busca Da nobreza Isso quer dizer Que todos nós Comuns Médicos mortais A partir do momento Que a gente pensa Estamos em busca De uma melhoria Estamos em busca De um conhecimento Artístico Enobrecedor A sua mão Sobre o parafuso Mostra que as máquinas Foram concebidas Pela diligência E que por meio delas Coisas incríveis Como o movimento perpétuo Foram realizadas Diligência está Nesse sentido De inteligência De raciocínio De pensamento De engenhosidade Isso quer dizer Que a máquina Ela foi fruto De nosso raciocínio De nosso pensamento Para imitar Ou para reproduzir Coisas incríveis Então por exemplo A gente encontra O movimento perpétuo Na cachoeira A gente encontra O movimento perpétuo No ciclo da água A gente encontra O movimento perpétuo Na rotação da terra Na translação O movimento perpétuo Em tudo Menos em nós E aí a gente tem O nosso coração Pode ser Que tenha O movimento perpétuo E o ser humano Observa A natureza Que É cheia De movimento perpétuo E aí ele tenta Reproduzir isso Para coisas que O facilitem Facilitem Sua vida Por exemplo O moinho É algo De movimento perpétuo E o relógio É algo Que se move Perpetualmente E nos ajuda Então a gente Só consegue Criar essas coisas Com o intuito De Facilitar A nossa vida A colmeia A colmeia declara Que a diligência Das abelhas Que Aparentando insignificância São na verdade Incríveis Em sua liderança Ou seja A gente olha Para as coisas Aí E aparentemente É besta Sei lá Da abelha Aí mata a abelha Matou a abelha Essa abelha Vai polinizar Milhares De plantas A menos Começa por aí Se isso Fica uma destruição Em massa Aí vai começar A aparecer No nosso feed Do facebook Para salvar as abelhas Imagina Se a história De existência No dia de hoje Gente Né Engraçado Que naquela época O cara fala Para a gente Respeitar as abelhas Né Mal sabia Mal sabia O futuro De qualquer maneira Né Tanto a arte Quanto o artifício Nos mostra Que a observação É o O principal caminho O interessante É que Muitos anos depois A gente vai Encontrar então Esses pensadores Eles vão dizer Que o gosto É um sentimento Esse sentimento Tem por objeto As obras de arte E como as artes São apenas imitações Da bela natureza O gosto Deve ser um sentimento Que nos advirta Se a bela natureza Foi bem ou mal Intimada Desculpa Imitada Então Agora a gente Introduz o conceito De gosto Uma coisa que eu não falei O gosto seria Uma espécie De Virtude Né O gosto Ele é ao mesmo tempo Algo Que nasce conosco E que nós melhoramos Ao longo da nossa vida Exatamente Como a nossa Engenhosidade Né Por exemplo Eu sempre uso o exemplo Da minha mãe Né Que quando Eu tocava violino Dez anos atrás E era patente Que ela não gostava Do que ela ouvia Eu perguntava pra ela Por que ela não gostava Ela não sabia responder Ela falava Marcos Só não Não gosto Para É Pelo amor de Deus Falei Não sei Marcos Mas Tem algo Que me parece errado Como se fosse uma coisa só E hoje Muitos anos depois A minha mãe Tem a audácia Tem a audácia De falar Que tem nota minha Que fica mais baixa E ela Não é uma pessoa Instruída musicalmente Foi o que aconteceu Com a minha mãe Ela observou A natureza Do seu lar Caos total Comigo tocando violino Loucamente Durante muitas horas Durante todos os dias Durante muitos anos E minha mãe Que tinha Um gosto natural Para uma bela sonoridade Mas sem saber Ela acabou lapidando Esse gosto dela Pouco a pouco Ao observar O que acontecia Na natureza do seu lar Portanto Ela nasceu Com esse gosto E Melhorou Coisa que teoricamente Deveria acontecer Com todos os músicos Certo? O tempo passa A gente tem que melhorar Eu já ouvi Muitos colegas Falando Não, mas eu já cheguei Numa fase Que eu já cristalizei Oh Uau Eu fico O lado esquerdo Dormente na hora Quando eu assisti Nossa Deus queira Que eu nunca cristalize Sabe aquela Imagem do cimento Que você fica mexendo E ele fica morto E você para de mexer E endurece Segundo Segundo Todos esses pensadores Se a gente não Não Agora meu momento Pouco Passa a carteira Segundo Segundo esses pensadores Se a gente não mantém Uma atividade De bom caráter Perpetuamente A gente perde isso Se a gente Não se preocupa Com a beleza A gente perde Essa preocupação Se a gente Para de se movimentar A gente não se movimenta mais Se a gente Para de amar A gente não ama mais Se a gente Para de estudar A gente não estuda mais Se a gente Para com tudo A gente não faz mais nada Isso quer dizer Que se eu acho Que eu atingi Um nível legal Em música E eu parar De buscar A melhoria Eu não só paro Mas como Eu vou perdendo Palatinamente Porque o mundo Continua E eu vou ficar Cada vez mais Para trás Nesse mundo Então Aristóteles Ele vai do exemplo Com a virtude Por exemplo Coragem É uma virtude Diria ele Sempre uso o exemplo Da coragem Porque é o primeiro Que ele escreve Sobre A virtude Da coragem Ela é na verdade Um tipo de afeto Um tipo de sentimento Que ele está colocado Entre dois outros sentimentos Negativos Que ele chama de vício Que é a covardia E o que ele chama De temeridade Que a gente pode Chamar de ignorância Então a coragem Ela não é Portanto A ausência De ignorância Quer dizer Se a pessoa Só é a covarde Tipo Marcos Pode estar falando De uma canela Não Aí por que eu falo Não Porque eu tenho medo Pronto Eu não fui corajoso Então Se a gente tem Esse vício Que nos impede Na verdade A gente não está Sendo virtuosos Estamos sendo Sendo Viciosos Por outro lado Se Me fazem um convite Ah Marcos Você pode Ser presidente do Brasil Nesse momento Eu falo sim Por favor Agora Sim Eu falo sim E já vou Pro aeroporto de fogões Eu estarei sendo Um pouco ignorante Porque eu nem parei Para pensar Sobre o que é Ser presidente do Brasil Pois é Talvez alguém aí Tenha sido Um ignorante Em algum momento Mas de qualquer maneira Se eu não raciocino Sobre certas atitudes Eu vou ser Só um ignorante Eu gosto de Também Exemplificar Essa ignorância Como O cara O cara que é corajoso É Uma briga Para todo mundo Para mostrar Para o mundo Que ele é corajoso Então Ah não Eu não levo De desaforo Para casa Eu resolvo Na porrada Esse cara Não é corajoso Ele é babaca É diferente Então o que é a coragem? A coragem é você ter Uma dose De medo Que te faz E uma dose De ignorância Que te faz Vencer medos Que te faz Vencer medos Faz sentido? Então O gosto É um tipo De virtude O gosto Ele é uma coisa Que a gente Tem que Sempre refinar Ah Nasci com o medo absoluto No começo da percepção É bom estudar Porque o mundo passa Ah Porque Eu já fiz Todos os métodos Nunca mais vou fazer Crótese Porque eu já toquei Todos os 42 estudos Passa 10 anos O cara não sabe Nem o mais Ler clave Do Do Crótese A gente tem que manter Tem que ficar mexendo Para não queimar O fundo da panela É isso que quer dizer O gosto É isso que quer dizer A virtude E é isso que as artes Precisam de nós As artes precisam Que nós Exerçamos Nossas faculdades Naturais E que a gente Sempre progrida Nessa ideia De engenho E sempre Uma espécie De artesanato Que a gente Sempre Mantenha A nossa alma Viva Porque senão Ela para e volta Então por exemplo Aristóteles também Vai falar sobre o caráter Se a pessoa Ela age de bom caráter Durante 15 anos E para de agir Com bom caráter Ela se tornou Um mau caráter Não adianta Você ficar Grande Parcela de tempo Sendo uma boa Pessoa Aí você decide Parar E você se torna Uma má pessoa Você perde Todo esse legado De boa pessoa Ao passo Que a pessoa Que é ruim Tem a chance De se tornar Uma boa pessoa Também Isso também É reconhecido Pelo pensador Então Não adianta A gente achar Que Ah não Eu já estudei Tanto nessa vida Agora Vou parar Nunca mais Deixa O violino No porta-mala Do carro E pronto Segundo esse tipo De pensamento A gente tem que tomar Cuidado Com isto Beleza Agora Engraçado que ele fala Que o gosto É um sentimento Então a gente já volta De novo A nossa discussão De sentimento Portanto O sentir aqui Conseguem perceber Que é um sentimento Coletivo Ele fala Que todos nós Temos engenhosidade Todos nós Temos gosto Todos nós Sabemos discernir Todos nós Devemos saber Imitar a natureza Então Sentir Nesse passado É o que Todo mundo Entende Coletivamente Como sentimento A gente já está Chegando perto Do que a gente fala Do sentimento Do período Barroco Que tem tudo A ver com deleite Que é um Um emblema Que eu trouxe Na primeira vez Que eu vim aqui E ele representa Um garoto de 16 anos Com aspecto agradável A sua carapa Adornada com várias cores Uma guirlanda De rosas Um violino E seu arco Uma espada A espada Está aqui Atrás dele Um livro De Aristóteles Olha o carinha Que eu estava falando Está escrito Aristóteles Aqui na Aristóteles É uma excelente adição É E um sobre música Dois pombos Se beijando Estão aqui Seu semblante Denota deleite O verde Significa Vivacidade E a deleitabilidade Ou seja A capacidade De se deleitar Pelos prados verdes Para a visão Ou seja Ele está falando De um deleite Sensorial A gente olha A gente olha A vasagem verde E sente Um movimento positivo O violino É o deleite Na audição Geralmente Não acontece isso Mas quando a gente Ouve alguém Tocando bem A gente se deleita Por isso Tem que estudar O livro É o deleite Na filosofia Os pombos É o deleite Amoroso Interessante Então Que ele está falando De deleite Deleite é uma sensação Positiva Deleite é um sentimento Bom Deleite é aquele sentimento De que a gente Fala Nossa Que bacana Então a gente vai ouvir Nelson Freire E a gente se deleita A gente vai ouvir A Mônica Salvas E a gente se deleita A gente vai ouvir Chico Buarque E a gente se deleita Então quer dizer Deleite tem a ver Com algo bom Agora A gente sabe Por que a gente se deleita Porque a gente observa Essa obra de arte Chegando até nós E a gente fala Isso é bom Quando é bom A gente se deleita Por que que é bom Por que que a gente fala Que é bom Porque nós temos um gosto Nós temos esse sentimento Que já nasce conosco Que a gente melhora Então O tempo vai passando Eu vou melhorando O meu gosto Eu vou entendendo Por que que eu gosto Do que eu gosto Essa que é a diferença Então Sei lá A primeira vez que eu ouvi Um violino Eu gostei muito Mas naquela época Eu não sabia dizer por que Hoje eu sei por que Eu também sei por que Que eu não gosto De algumas coisas Isso quer dizer que o gosto Tem a ver com essa ideia De observar também Gosto portanto Tem a ideia De observar De raciocinar De engenho Gosto tem tudo a ver Com arte portanto Só que o gosto É uma capacidade De nós pensarmos Sobre a arte Ou seja Se vocês ouvem algo E gostam Parem pra pensar Por que que gostam E parar pra pensar Por que gostam Vai fazer com que vocês Aprendam a gostar Mais ainda Então quando a gente Sabe por que gosta Do que gosta A gente gosta mais ainda Faz sentido? Agora O mesmo Montesquieu Vai nos dizer Que São os diferentes Prazeres da alma Que formam os objetos Do gosto Ou seja O gosto tem a ver Com nos deixar bem Como o belo O bom O agradável O ingênuo O terno O gracioso O não sei o que O nobre O grandioso O sublime O majestoso Quer dizer O gosto Essa ideia De olhar as coisas E discernir sobre elas E pensar sobre elas Nos trará sentimentos assim Agora O que que é esse não sei o que? Esse não sei o que É uma coisa bem francesa E ele explica Em algum momento aqui O que é esse não sei o que Eu acho que vale a pena Eu ler pra vocês Pra não ficar muito abstrato Mas quando eu ler Vocês vão Entender Imediatamente Eu coloco um monte de marcador Pra me ajudar É o que acontece Você não sabe por quê É Eu nem separo por cor Porque eu vou por a capa Ele vai explicar O não sei o que Em algumas pessoas Ou coisas Há por vezes Um encanto invisível Uma graça natural Indefinida Que somos forçados A designar com expressão Essa pessoa tem um não sei o que Parece-me que esse é um efeito Baseado principalmente Na surpresa Sentimos-nos tocados Pelo fato de uma pessoa Nos agradar Nos agradar Mais do que de início Parecia poder fazê-lo E nos surpreendemos Agravavelmente Com o fato de ela Ter sabido superar As falhas Que nossos olhos Nela viam Coisa que o coração Não achava possível Ou seja Eu não sei se vocês já tiveram A sensação De olhar pra uma pessoa E me dirá Falar Não gosto da pessoa Não ora Fala Não gosto Não gosto Não se aproxima Por que? Porque eu não gosto Aí passa o tempo Esse cara não é legal Não é que ele melhorou Não é isso É o que o Montesquieta Falou Na verdade Essa pessoa tinha um não sei o que Tinha que fazer odiar ela E depois eu fui percebendo Que essa pessoa é legal A recíproca é verdadeira Eu posso olhar pra pessoa E me apaixonar necessariamente Aí depois eu vou convivendo com ela E eu vejo que não é tão bacana Mas essa Inicialmente Essa paixão Pode ter um não sei o que Ah, por que você gosta da pessoa? Não sei Já tiveram esse tipo de sensação? Então Se a gente ouve uma música E a pessoa fala Você gostou? Cara É isso Esse eu não sei o que Tem algo Tem algo nessa música Que me move E que não fecha Esse movimento Esse eu não sei o que Portanto é algo positivo É algo Tudo que nos move Tudo que nos faz Sentir coisas Tudo que nos faz Nos sentir vivos Na verdade É positivo Então o sublime O agradável O grandioso O majestoso E etc A ingenuidade Também é vista aqui Como algo positivo Ah, esse carinho É tão cheio É tão bonito Né? Tô brincando Só Tá Então Essa ingenuidade Uma vez Eu já ouvi Já De uma pessoa Que eu namoro Há muito tempo Falei Marcos Eu mais ou menos Você que você é tão ingênuo Eu falo Nossa Eu estudo tanto Eu estudo tanto Vai ouvir Né? Então essa ingenuidade Tem a ver com coisas Ah, que fofo Que ele é Né? Ah, mas o Marcos Ele só rir pra todo mundo Ele não sabe o que dizer não Isso é tão ingênuo É tão fofo Mal sabe, né? O que eu faço Agora Pra que uma obra de arte Possa fazer isso conosco Né? Pra que uma obra de arte Possa nos mover Pra que a gente possa sentir A ingenuidade O sublime O não sei o que O grandioso E etc Essa obra de arte Precisa ser eloquente Oh, eu tava só brincando O cara Sabotagem Então Pra 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 essa obra de arte Nos chegar Pra ela fazer O que ela tem que fazer Ela precisa ser eloquente E isso seria O combustível do gosto Né? O gosto Ele será refinado À medida que ele se depara Com situações E essas situações Só chegarão a nós Com eloquência Eloquência Nada mais é Do que uma técnica Da retórica A retórica É a arte de falar bem A pessoa que não fala bem Não é eloquente A pessoa que é eloquente Ela tem que continuar Sendo eloquente Porque a eloquência É também uma virtude Se eu sou eloquente Em uma palestra E depois eu Falo nunca mais Vou preparar uma palestra Porque eu já sei Que eu sou bom Vai ser uma porcaria Próxima Né? É? Não É Primeira palestra A Roberta falou Nossa, foi legal Falei pronto Eu já fecho o notebook E nunca mais preparo Então o que que aconteceu? Eles iam cancelar Os outros convites Depois do mês passado Né? Quer dizer A pessoa E eu Nossa, olha Agora vem o momento aqui Como se eu tivesse sido eloquente Eu já estou Me achando também Né? Mas enfim A eloquência Ela é essa possibilidade De comunicar Essa técnica De tirar o elemento De um ponto E entregar a vocês De uma maneira muito boa Prazerosa Que vocês aprendam Que vocês se divirtam Que vocês Se deleitem Né? Aí a gente vai lá Com meus desenhinhos Da força Da eloquência Não é só A eloquência É a força Da eloquência A força O poder A seriedade Da sua eloquência Que é uma mulher De costume decoroso E solene Portanto É delicada Decorosa No sentido De que ela Essa pessoa Sabe Como se comportar Em todas as situações Por exemplo Eu estou usando Um linguajar Aqui pra vocês Estou me segurando Para não falar várias palavras Ao passo que Se eu for Num estádio De futebol E Chegar para um torcedor E falar assim Sei lá Não Ah Eu queria usar Um termo aqui Mas eu não vou conseguir Se eu chegar Para uma pessoa X Na rua Por obiseta Aí a pessoa já fala Já vai Um braço de distância De vocês Por obiseta Tá louco? Tá xingando Por quê? Né? Então Não adianta, né? Nossa Eu estou decepcionando Vocês vão ficar? Eu vou Vocês fiquem Que porra sou eu Mas então Aí a eloquência O decoro é eu saber Falar por favor Né? Onde tal coisa Agora se eu chegar Numa ocasião Extremamente formal E Usar Uma camiseta Do super-homem Ou eu vou ser Muito hipster Ou eu vou ser Muito besta Vai tirar os dois Né? Por exemplo Uma vez eu fui assistir Uma ópera do Tato Municipal Eu estava com a tal Camiseta do super-homem Estava todo mundo assim Então Todo O pessoal de interno Aí o pessoal Era uma camiseta Era um azul Um azul que agride Um azul que a retina Mãs Né? E aí eu pensei Eu acho que foi a melhor escolha De camiseta Né? Mas enfim Talvez eu tivesse Seu decoroso Mas o decoro tem essa coisa De novo O poder de observação E o poder de De você refletir E falar Será que o que eu posso fazer Será que o que eu estou fazendo Eu posso? Então o decoro também É algo que Que nós Que nós devemos trabalhar E a solenidade É o resultado Desses atributos Bom Ela segura um cajado Né? Eu gosto de chamar De caduceu O cajado de mercúrio Né? Aí eu coloquei uma Uma Isso aqui Uma observação Isso O mercúrio Ele é um deus Né? Ele é um deus mensageiro Né? E ele usa E ele é o deus da eloquência Por que que Então O mercúrio É o deus da eloquência? Ele é um mensageiro Se ele tem que Transportar a mensagem Do deus Júpiter Pra outro deus Ou pra algum outro ser Ele precisa ser eloquente A ponto de que As palavras do Júpiter Sejam feitas Entendidas Sejam entendidas Por outra pessoa Então ele é um intermediário Então ele deve saber Falar bem Eu nesse momento Estou pagando De mergulho Porque eu estou pegando O emblema do Ripa E estou transmitindo A vocês Né? E o meu cajado É o meu arco Né? Pra reparar Ó Vejam a posição Do cajado Aqui E Do arco Como ele está representado Bem semelhante Tem essa ideia De que o violino Leva O som O arco Ele produz A nossa eloquência Quando a gente lida Com música instrumental Né? Então a palheta Seria o cajado Dos instrumentistas de palheta Né? O bocal Para os outros E etc Então O caduceu Né? Ele usa Primeiro para representar O poder dele Da eloquência Mas esse caduceu Ele faz a mesma função Que a estaca Da arte Porque no mito de Mercúrio Ele encontra Duas serpentes brigando Uma tentando comer a outra E ele coloca Esse caduceu Entre elas E elas sobem Nesse caduceu E entram em harmonia Portanto ele passa Essa mensagem De que devemos viver Em harmonia Né? Mesma coisa Que vai acontecer Com a estaca Da arte Mesma coisa Que vai acontecer Com o nosso arco Quando a gente Toca o violino O viola Né? Então Aparentemente A plateia Ela está Heterogênea Tem pessoa triste Pessoa feliz Pessoa que ganhou Dinheiro Pessoa que perdeu dinheiro Mas na hora Que ouve a música Todas entram no consenso Essa é a função Do sentimento Na música Passada Para que Se eu vá representar A melancolia Todos parem de pensar No que estão pensando E sintam a música Que o gosto Dessas pessoas Seja atrapalhado Né? Se eu vou falar Sobre uma música alegre Que todos parem De pensar No que estão pensando E que todos Pensem na alegria Portanto Nós Músicos Somos Nada menos Do que um Deus Mercúrio Um Deus Da eloquência Né? E se tocamos Com o caduceu Né? E esse caduceu Bem empregado Ele harmoniza A natureza Da sala de concerto Momento curto De novo, né? Isso demonstra Que a força E o poder Cedem lugar A eloquência Daqueles cuja língua É bem disposta Pois percebemos Que a multidão Desregrada Embora ameaçando Destruição É logo apaziguada Abaixa seus braços Tão rapidamente Quanto o homem Uma pessoa solene E eloquente Né? O leão É Essa população Desregrada Né? E perceba Que a eloquência Está em cima Do leão O leão Está curvado Ele está com a cabeça Baixa E ele fez isso Sem usar força Apenas usando O poder De eloquência Então É o famoso Para a criança Ver as crianças Parar de correr Na hora Isso acontecia Com vocês Quando vocês eram Crianças? Não? Nossa, na minha escola Minha professora Tinha uma técnica Infalível A gente estava lá Que tem um bando De demônio Correndo Aí ela falava Todo mundo parava Instantaneamente Não respondia O pã pã Porque eu ficava Na cabeça Suspensível Ou aquele famoso Vou contar Só até três O é Dois Pronto Então Em vez de chegar Gritando Você só faz Esse tipo De eloquência Que funciona Muito bem então os brados volumosos são rapidamente convertidos em silêncio e eles se prostram subjugadamente aos seus líderes portanto a eloquência tem essa força de realmente apaziguar aqui no caso leão na explicação uma população no âmbito da música a alma a pessoa que ouve essa alma apaziguada essa alma eu digo assim não no sentido de espírito no sentido mais de de sentimento mesmo e aí o último emblema de hoje é o emblema do exercício o exercício aqui ele está querendo dizer inicialmente é o exercício físico porque o exercício físico na população grega era visto como um dos dois pilares da educação ideal de uma criança era a ginástica e a música a ginástica molda o corpo a música molda o espírito e aí na adolescência ele estaria disposto a lidar aí com os perigos do mundo aí ele explica que é um homem em sua juventude com vestes curtas de diversas cores seu braço seu braço nu um relógio em sua cabeça um círculo de ouro em uma mão e na outra um pergaminho inscrito em ciclopédia ele põe seus pés a lados ou seja os pés dele tem asas e ao seu lado direito diversos tipos de armas então a gente tem aqui algumas armaduras a gente tem escudo a gente tem um martelo e uma espada e ao seu lado esquerdo diversos instrumentos de agricultura então a gente tem por exemplo uma foice aqui pois bem a juventude denota a habilidade de sustentar as fadigas do exercício seus braços nus estar sempre em prontidão então nesse sentido a gente precisa estar sempre dispostos a fazer esse exercício então a juventude deve ser mantida portanto o tempo passa a gente pode se manter jovem no sentido de sempre se exercitar e a gente tem que usar roupas curtas por exemplo porque a gente vai de novo discernir sobre como melhor viver então não adianta o direito que eu estou vestido agora ir correr na ação silvestre não ia rolar primeiro que eu não treino segundo que eu não estou vestido adequadamente ah mas e o pessoal que se veste de dinossauro bom aí é com eles não sei se eles leram Cheser Iriba a enciclopédia e esse é o momento de genialidade do autor a enciclopédia significa o círculo de todas as ciências ou seja em suas mãos ele detém o conhecimento ele detém esse 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 saber né que são conquistados pelo exercício assim como as habilidades da arma então ele está fazendo uma metáfora entre moldar o corpo com moldar a mente a mente ela é moldada com exercícios assim como o nosso corpo é moldado com exercícios e ele segura dessa maneira imponente o ouro né o círculo a figura geométrica perfeita o conhecimento escrito que você lê e você domina as armas de combate e as armas de domínio da natureza ele está aqui ó sob o meu conhecimento e finalmente o relógio né denota o exercício que pelos diversos movimentos das engrenagens distingue o tempo e a hora porque que o relógio está em cima da cabeça e não está aqui não está aqui o relógio está em cima da razão o relógio é um produto da razão o relógio é um produto do pensamento ele é um produto da observação de que o dia escurece e clareia escurece e clareia as pessoas as crianças crescem eu não muito mas as pessoas em geral crescem depois ficam mais baixinhas porque ele não vai ficar mas eu certamente ficarei mais baixinha eu vou morrer desse tamanho é o cachorro é o bebezinho cresce depois ele morre quer dizer o ser humano no momento percebeu que o tempo passa e percebeu que se ele conseguir calcular essa passagem do tempo ele pode ser mais produtivo ele percebeu que se ele fizer uma engrenagem de movimento perpétuo assim como a cachoeira o círculo da água e o círculo de toda a natureza ele consegue dominar essa passagem do tempo pelo menos ele consegue controlar a sua percepção da passagem do tempo portanto o relógio ele é a representação desse engenho que foi obtido pelo exercitar da ciência e que domina todo o nosso conhecimento que vem abaixo dele esse é o emblema mais bonito pra mim desse livro que é o emblema que une a natureza humana com a natureza do conhecimento ele une os pés alados para a agilidade com a prontidão e o raciocínio ele mistura então ler as coisas sistematicamente e refletir sobre elas é o que eu costumo dizer para os meus alunos às vezes eu falo para eles eu não estou ouvindo você tocar essa música eu estou ouvindo você ler em voz alta o que é bem diferente quando o ator ele atua num personagem louco o ator tem que ficar louco naquele momento quando ele atua num personagem vilão ele tem que ser um vilão naquele momento quando o músico vai tocar uma música dolorosa ele tem que tocar dolorosamente se o músico vai tocar uma música de alegria ele precisa tocar alegremente se a gente não faz isso a gente está lendo notas em voz alta aí eu estou lendo assim por exemplo imagina se eu vou ler o não sei o que não, já sei vou fazer um outro exercício eu vou ler sobre a sensibilidade eu posso ler dessa maneira as coisas passam que nos agradam e nos agradam sobre vários aspectos por exemplo os virtuosos italianos devem dar muito prazer um, por ter um músico dele, sendo condição com a TV são alguns instrumentos que eu já mantendo foi trabalhado pelo artesão de modo a dar a extrair exceções corretas depois um monte de gente toca assim né vocês não devem ter entendido nada e nem querem entender mais agora se eu ler assim ó as coisas quase sempre nos agradam e desagradam sobre vários aspectos por exemplo os virtuosos italianos devem dar-nos pouco prazer um porque não surpreende que sendo como são cantem bem são como um instrumento cuja madeira foi trabalhada pelo artesão de modo a dela extraírem os sons corretos dois porque as paixões que representam são falsas três porque não são do sexo do que gostamos nem daquele que admiramos agora vocês entenderam o texto né por quê? porque aí eu utilizei o meu raciocínio aí pra ler o texto finalmente essas flores né eu trouxe essa gravura porque geralmente os artifícios humanos pra convencer as pessoas elas são explicadas metaforicamente como flores de um jardim isso quer dizer que os meus diferentes tons de voz que eu uso numa fala elas são flores de diferentes cores as pausas de diferentes tamanhos que eu faço entre um pensamento e outro são flores diferentes e um jardim muito bonito é um jardim com flores que conversem entre seus tamanhos que conversem entre suas cores que conversem entre a compatibilidade de pólen isso quer dizer que um jardim bonito e eloquente é um jardim que foi pensado para ser bonito e eloquente então uma música que é muito bonita não foi pensada para ser bonita e é isso que vai diferenciar um pouco do século XIX porque o compositor romântico não vai se preocupar tanto com a recepção dessa obra eu falo eu preciso escrever desse jeito nesse período barroco a arte ela está à disposição dentro desse ouvinte a arte é quase como um presente ela é quase como uma entrega assim faça com que essa entrega que eu te dou te faça uma pessoa melhor e aí vem os meus exemplos musicais por exemplo eu trouxe esse exemplo aqui da sonata do castelo que se eu não utilizar a minha faculdade racional e só tocar como está escrito corre o risco da gente criticar erroneamente o compositor sabe aquela coisa de ler uma música e falar essa música é muito chata eu só toco uma vez já curto o cara por exemplo não tem absolutamente nada escrito na parte do violino que são as colcheias tem colcheias que nem unidas pelas artes estão a gente não tem nenhuma indicação de articulação e nenhuma articulação de dinâmica se eu só olhar para a natureza do ponto de vista achando que essa partitura é insignificante como a gente olha as abelhas geralmente eu vou estar fazendo uma leitura ingrata dessa partitura quer dizer eu não estarei utilizando os meus artifícios para imitar a natureza então se eu falar nossa que partitura insignificante e tocar eu não aguento ficar ouvindo muito tempo isso né agora a nossa tarefa é então colocar as flores corretas nessa partitura para que o conjunto da obra seja um jardim para vocês então primeiro esse si bemol aqui tanto do baixo quanto do violino ele pode ser nesse contexto tanto um si bemol maior quanto um sol menor não importa a decisão que eu tome eu preciso fazer com que esse si bemol soe alegre ou soe altivo se eu escolher um si bemol maior ou som escuro em introspectivo você escolheu um sol menor não sei o que a diferença não sei o que a diferença subi elevei a alma e aí eu recolhi um sol menor certo eu gosto de interpretar isso como um sol menor outra coisa não está escrito a dinâmica genial ali que a gente tem hoje mas a gente tem movimentos ascendentes e movimentos descendentes eu posso no mínimo experimentar crescer quando fica agudo e decrescer quando fica grave o primeiro caminho eu posso fazer por exemplo um outro exemplo são as notas iguais eu trouxe um eu espero ter trazido um aparelho aqui que representa bem a queda aqui agora eu ando comigo nessa bolinha geralmente a gente tem o ímpeto de tocar não importa a época tudo igual principalmente quando as ácidas estão assim então claramente acontece que se a nossa função aqui é observar a natureza para que eu entregue uma música uma interpretação deleitável a vocês se eu jogo a bolinha ela não volta na mesma altura ela vai continuar caindo certo se um dia eu jogar a bolinha sem impulso ela voltar na mesma altura eu rasgo meu diploma e se um dia vocês jogarem a bolinha na casa de vocês e a bolinha ficar subindo descendo assim você tem que vender a casa é exatamente e não importa a altura que eu jogar ela não volta ela não volta para a minha mão né força da gravidade é uma aceleração puxa as coisas para baixo então eu acho engraçado que todo mundo espera que a bolinha caia cada vez mais todo mundo espera que quando a gente fala em português a gente diferencie cada sílaba eu não falo Pedro Visó Ciscas né imagina eu dando essa palestra toda assim hoje eu vou falar o tal da voz do Google tradutor que agora está melhorando está mais eloquente só que ainda eu vejo gente da música tocando assim tocando que nem uma música modiçoada gente quer dizer se a gente só imaginar que o arco para baixo é a bolinha caindo e o arco para cima é a bolinha subindo a gente já tem um outro tipo de som muito mais interessante muito mais interessante do que isso aqui e o ingrediente secreto que a gente pode usar muitas vezes por exemplo se o compositor tivesse escrito uma ligadura aqui eu estaria me obrigando a fazer essa ligadura ele não escrevendo a ligadura ele me possibilita fazer o que eu quiser é diferente a leitura ele não está me proibindo de fazer minhas ideias muito pelo contrário ele está deixando mais ainda ele está pedindo para que eu faça as minhas ideias porque o castelo é um ser humano diferente de mim mesmo que eu faça daquela época ele fala Marcos talvez você tenha ideias que eu não teria portanto eu não vou privar a sua criatividade por isso que ele não escreve nada porque qualquer músico daquela época ele ia olhar para a partitura e fazer a leitura como eu estou fazendo e eles teriam aqui por trás da história deles todo esse arcabouço retórico que eu falei nessa última hora e meia então quer dizer se existe uma versão que a gente não vai tocar a música barroca é isso eu gosto de tocar isso de quatro em quatro porque eu gosto eu acho que essa parte dessa sonada era misteriosa e eu acho que o mistério me faz remeter ao suspiro o suspiro do medo aquele medo que nos deixa o fregante então eu faria porque a gente não vai ficar e não vai ficar eu acho que eu acho que a música ela bate muito livre e muitas vezes a gente fala que música antiga tem um monte de fundamento é diferente um outro exemplo mais pra frente os elementos ele está fazendo referência aos elementos do mundo até muito tempo pensava-se que o universo era baseado em quatro elementos básicos terra, água, ar e fogo e aí esse compositor ele quis representar cada um desses elementos por exemplo, engraçado que ele escreve para o violino a parte que representa a terra só que ele escreve na clave de dó na primeira linha e não na clave de sol como usualmente é interpreto isso como uma alegoria a manter-se grave, manter-se na base sem falar que a clave de dó representa o início da escala que eles usam, o dó maior é o princípio e o fim está na primeira linha com o dó central está na primeira linha com a nota grave com a clave que representa o início de uma escala portanto a terra ela é o elemento do qual nós seres humanos nos apoiamos nós estamos sobre a terra e a gente não consegue escapar dela porque existe uma força que puxa puxa a bolinha puxa o meu ar então, se eu olhar para a linha do baixo contínuo e tocar isso de uma maneira leve se eu fizer por exemplo isso não vai soar como a terra está leve demais isso para mim soa como o ar por exemplo agora se eu fizer por que eu não toco todas as notas iguais? porque a bolinha não está mal absorvada então quer dizer, eu tenho que entrar no consenso entre o que eu interpreto de terra, de pesante para aquilo que o meu bom gosto e meu bom senso vai dizer se eu só tocar pesante vou fazer aí eu passei no ponto pus sal demais na comida e aí vai ter que encher de batata para ver se puxa esse sal entendeu? na parte do violino, mesma coisa se eu tocar tudo igual tem um segredo a corda ré do violino barroco tem que estar sempre um pouco mais alta se vocês quiserem saber por que venham na próxima tem que ficar assim eu estava tocando e eu estava ouvindo a corda ré como muito baixo bom, se eu tocar se um dia eu tocar assim eu não mereço o emprego que eu tenho porque eu estou ignorando um monte de segredo que tem por trás dessa partitura já deu claro de dó na primeira linha no violino é, é verdade mas isso não é tão difícil quanto parece mas enfim agora se eu fizer igual eu pensei no baixo contínuo já fica na raiz eu parto da corda eu parto da terra aí, por exemplo, entra a água junto, daí vai ficar a terra e a água em cima experimentem um dia se vocês tiverem vaso de planta em casa enchem de água num canto até ela acumular e percebam o que acontece muitas vezes ela pode começar a espalhar assim pelo resto da terra quer dizer a água diferentemente da terra ela é maleável a água se molda a água escapa a água a gente não consegue nem segurar ela escapa pela menor fresta isso quer dizer que se eu tocar a água como eu toquei a terra eu não estou fazendo uma boa imitação da água então se a água estará aqui nessa alegoria em cima da terra então eu tenho a terra suportando a água e a água escorrendo e aí vai ficar essa ideia de a gente não precisa demonstrar serviço o tempo inteiro vou mostrar no maestro como eu toco forte não é diferente ou não é tudo igual por exemplo agora o fogo que eu acho que me representa que é essa luz que é essa loucura foi errado eu não devia ter feito essa brincadeira bom agora o fogo aqui alegre clave de sol na primeira linha é a clave que eles usam pro violino na França mesmo e aí a gente tem uma estrutura binária ou seja é realmente a bolinha mesmo a estrutura binária da queda e da ascensão o que os gregos chamariam de teses e de arces então a teses é mais forte que a arces portanto o tempo 1 e 2 são diferentes isso a gente vê na nossa teoria então ó bolinha se um dia voltar pra mesma altura o consumo tem um psicólogo agora tem mais coisa por exemplo o baixo contínuo eu não posso tocar a parte do baixo tudo igual por exemplo 1, 2, 3 e por melhor que seja a música fica um saco se eu lançar quer dizer eu tô jogando alegria mas eu tô partindo da terra porque o fogo precisa de um suporte não adianta só fazer eu tenho que entregar o som a vocês e a parte do violino mesma coisa eu não posso fazer tem que usar o mesmo princípio aí a gente ganha variedade por exemplo quando fica rápido e com notas iguais é que a gente tem nota diferente então ainda daria pra eu falar nota longa em câmera lenta seria isso o movimento do A quando fica tudo igual o nosso primeiro instinto vai ser sendo que deveria ser a mesma lógica da bolinha faz mais sentido? então a bolinha sempre ficando e eu sempre dando novos impulsos pra ela então senão a gente corre o risco de só estudar tecnicamente e aí a gente vai estar tentando fazer o parafuso girar pra sempre e quando o parafuso girar pra sempre a gente não vai saber pra que ele serve então quando a gente fala de sentimento a gente tá falando de sentimento em toda a história da humanidade o romantismo ele vai abandonar pouco a pouco esse tipo de abordagem porque pouco a pouco a arte se tornará individualizada então o Beethoven na sua última fase vai se preocupar em escrever aquilo que ele quer escrever mesmo sem ter encomenda nessa época a arte ela é um artesanato é um homem comum que usa roupa bordada é uma pessoa que se preocupa com a qualidade das coisas e se preocupa com com o bem coletivo olha que bonito coisa que falta tanto hoje e no século XIX a gente foi aos poucos individualizando isso não nos surpreende muito porque é justamente durante o romantismo que a gente vai ter a revolução industrial na revolução industrial a gente anula a presença de muitas pessoas a gente precisa das pessoas como corpos e não como seres pensantes né então quando a Inglaterra por exemplo se industrializa depois o resto do continente europeu a gente vai ter condições de trabalho extremamente precárias em prol de uma produção exacerbada isso quer dizer que a arte vai representar aquilo que a elite quer ouvir e não pensando nesse bem comum porque o proletário deixará de ser considerado como um possível público né para uma possível arte então se hoje a gente vive uma realidade individualista a culpa não é da música né a culpa não é da orquestra e sim de um de um caminho que o pensamento humano acabou fazendo para nós mas dá para a gente voltar a sentir as coisas certo que era o objetivo de hoje valeu obrigado muito obrigado muito bom Obrigado.